E aí jovens, aqui é o Valo Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG E hoje a gente começa com imagens melhores do nosso produto do Jotem GX, Flarem GX e Vapor GX Special Collections Temos aí a caixa do Vapor, meio que fazendo aquele símbolo ali da cabeça dele, ficou bem da hora, bem bonito esse produto Provavelmente vai ser desta forma, esse exato modelo que a Copag deve estar trazendo para nós futuramente A caixa do Jotem ficou meio espetadinha, mas tão bonita quanto, cada um ficou temático E o do Flarem ficou meio que tipo, ele não tem necessariamente esse desenho nele, mas ficou aí tipo de uma serra Um negócio meio louco, mas cada caixinha é especial, para quem é fã de Evolution acabou que ficou bem bacana Esses três produtos, um baita de um presente para você conseguir os demais Todos eles estão com tipo, Ives diferentes, então acabou que a gente ganhou cada um deles com uma arte do Ives GX Então lá no Japão estava meio que dando um para cada deck e aqui nesses produtos com essa imagem A gente tem cada um deles indo com um Ives GX diferente, eu digo na arte porque todos eles fazem as mesmas coisas Bom, nós temos o anúncio do Latios e Latias GX Tag Team Basicamente a gente tinha já esse spoiler dentro do seu crachá de competidor do International Quem jogou o International, e eles vieram do tipo Dragão, essa duplinha dinâmica aí, com 250 de vida Por uma energia de água, duas Psíquicas, ai ai hein, essas energias combinadas e dragão coloridas Sem ter Double Dragon Energy é meio bizarro Mas vamos lá, uma de água, duas Psíquicas do Minkolor para Buster Purge Dá 240 de dano e descarta três energias deste Pokémon É o único, né, tipo aí, 240 é meio que o suficiente para você nocautear praticamente tudo do formato Uma coisa ou outra vai ficar vivo, mas nada resiste a dragão, né Então se você tiver qualquer adicional de dano, seja o estádio ali, vai fechar esses 250 E você vai conseguir fechar aí o seu dano Fora o ataque, ele tem apenas o seu GX com Psíquica, uma Psíquica mais, que é aquele efeito de, né Sempre vai fazer alguma coisa, o ataque GX e um Tag Team E se você tiver algumas energias a mais, ele vai fazer um efeito extra Por uma energia Psíquica, ele dá o Arrow Unit GX Você liga cinco energias da sua pilha de descarte nos seus Pokémons da forma que você quiser Se esse Pokémon tiver pelo menos uma energia extra ligada a ele Você previne todos os efeitos de ataque, incluindo dano neste Pokémon durante o próximo turno do seu oponente Ou seja, vai forçar o brotherzinho a dar um Guzma Então você pode basicamente colocar as energias nele Colocou as energias nele? Jogou as energias muito rapidamente para a pilha de descarte? Pode ser com Chunk ou alguma coisa assim Coloca uma energia, depois colocou uma energia extra, bateu o GX Pode jogar cinco energias nele, por exemplo Você vai bater 240 no segundo turno Depois 240 de novo no terceiro turno Você meio que vai ter nocauteado aí dois Pokémon-chave Depois aí você não tem mais nada em campo Mas eu não pensei em muita coisa muito longe disso daí não Fraqueza fada, resistência a nada O GXX, pelo menos ele é mais leve, mais light A gente já tem a versão em inglês dessa carta que foi lançada Temos aqui mais alguns spoilers de só em Lua 9 A família Nidoqueen e Nidoking Temos aqui a Nidorah Fêmea, 60 de vida Uma energia da Kalfar Family Procurando o deck por um Pokémon básico e coloca no banco Só um, hein? Kalfar Family para um Duas energias incolores e Scratch para 20 Meio ok A Nidorina está junto, evolui da Nidorah Fêmea Uma energia incolores da Kalfar Family Rescue Embaralha cinco Pokémon Psíquicos da pilha de descarte e coloca no deck Ela é uma maca de resgate Ataque Só que ao invés de ser para três, é para cinco Voltando só do tipo Psíquico Duas energias incolores para 30 de dano Fraqueza Psíquico, ok E nós temos a Nidoqueen Nidoqueen, evolui da Nidorina Vamos lá, hein? Motorcall habilidade Uma vez durante o seu turno de atacar Você pode procurar no seu deck por um Pokémon Sem ser GX nem X Revelar e colocar na sua mão Cara, todo turno Ela busca um Pokémon no deck E coloca na sua mão Cara, beleza Três energias incolores Por Lariate Para 10 de dano mais E se ataca aos 50 para cada evolução No seu banco Vixe, então se você está com 4 estágio 1 lá, meu amigo Você já está batendo 210 Por tipo, três energias incolores, sabe? Aceitando o double E ela busca os Pokémon todo turno, hein? Meio que é uma carta que já joga sozinho, né? Ela escolhe Ela escolhe literalmente com quem ela quer jogar Mas ela está ali no meio dessa estratégia Nidoran macho 60 de vida Uma energia pack Eu amo quando esses bichos têm essas bicadas Esses golpes de bicho voador Por causa do chifre E aí ele dá a bicada com o chifre Depois ele tem o literalmente ataque de chifre Por uma psíquia e um incolor Para 20 danos O Nidoran O evoluidor macho Uma energia psíquica Pack para 20 Depois ele dá o Ornidrill Ornidrill era para ser um One Hit KO, não é? Ou eu estou errando o nome do ataque, cara? Ornidrill não é o Drill Pack Não, Ornidrill mesmo Era para ser um One Hit KO Que beleza Dá 60 de dano Sem nenhum efeito E o Nidoking Que normalmente ele emparelha com a Nidoking 160 Duas energias incolores Ele dá o Drag Off Troca um Pokémon do banco do oponente Pelo Pokémon ativo dele Esse ataque dá 50 No Pokémon novo Ele dá um empurrão no ativo Fala Vem cá Come over here E... 50 em você Pronto Uma energia psíquica e duas incolores Ele dá o King Drums Para 100 de dano mais Se a Nidoking tiver no seu banco Esse ataque causa mais 100 de dano Tá? Ele já não é tão versátil quanto a Nidoking Porque ele tem um ataque meio ruim O primeiro ataque dele Na minha opinião E depois ele tem um ataque Dá 200 de dano Ok A Nidoking também teria um certo potencial Ali para causar esses 200 Mas é 3 incolores E ele precisa de uma psíquica Porém a Nidoking fica buscando os bichos E o Nidoking pode fazer depois Sabe? Sei lá São dois atacantes de um prêmio Causando um dano muito, muito alto O deck aparentemente já nasce pronto Com essas spoilers Bom Nós temos 4 amigos de canto Vai ter umas mini-teams Que vão ser lançadas em março E eles estão cogitando Que vai ser as promos daquela O grito, né? Tipo que estavam bem bonitas Tudo mais Não trouxeram para nós isso ainda Essas mini-latas que vão ser lançadas Porém A gente já tem a confirmação da arte Dessas latas Que tem aqui uma arte de combinação de cartas Nós temos essa arte completa Ela está em baixa qualidade Vocês vão estar vendo aí no vídeo Mas claramente a gente tem que As cartas vão ser Bulbasaur Bulbasaur meio que está sozinho É Pikachu A carta do Pikachu Pegaria ali o Magdamite E um pedaço da Chensei Eve pega a Chensei Charmander pega ali o Farfetch'd no fundo E Squirtle pega a Mascarp em cima Essa carta Ela Se você pegar 5 cartas Colocá-las enfileiradas Você vai ter uma arte completa É um baita prato aí Para colecionadores É o tipo de coisa que eu gosto de colecionar Eu acho bem bonito isso aqui É um produto que vai ter Vai estar vendendo em lojas convencionais Então imagino eu que não vai ter um preço tão alto Então é algo que eu acho bem bacana mesmo Bom, temos mais um Tag Team novo sendo revelado E dessa vez é do tipo Fada Uau! Quem será que eles vão colocar como Pokémon do tipo Fada? Vão colocar alguém que não tem sido usado muito Eles vão fazer um dueto aí O Wigglytuff e Clefable Mas claro que não Eles nunca vão abandonar a Gardevoir Sempre que tiver uma carta nova vai ser Gardevoir Pelo menos eles fazem a mesma coisa com o Darkrai Mas dessa vez não fizeram Jogaram um Greninja e um Zoroarka aparentemente Para a carta noturna Mas vamos esperar que ainda vai ter a chance dele aí Gardevoir e Silvan GX 260 de vida Tag Team Por uma energia incolor Ele dá o Feire Song Procura no seu deck Por duas energias de Fada E liga elas no Pokémon do banco Da forma que você quiser E depois embaralha o deck Chama... Jomanse esse ataque, né? Duas energias de Fada e uma incolor Ele dá o Kaleido Storm Para 150 de dano Você escolhe o número de energias Tipo, ligado no Pokémon em jogo E arruma elas da forma que você quiser Nos seus Pokémon, tá? Senão você zoaria as energias ali Do Pokémon do oponente Seria extremamente broken esse ataque, né? Se ele fizesse isso Mas você rearruma aí Rearranja as suas energias do seu lado E causa 150 de dano Depois por três energias de Fada Mais Ela dá o Miracle Magical Para 200 de dano Se você tiver três energias de Fada Ela dá 200 de dano, ponto Depois se você tiver três energias de Fada A mais Nesse Pokémon O seu oponente embaralha a mão dele no deck E aí ele fica com o topo do deck Aparentemente Cara, é bem engraçado, né? Mas é bem absurdo, né? Pô, três energias já é o GX Aí eu tenho que ter seis energias Mas em compensação Tem que lembrar daqui cada secreta, né? Gardevoir GX Acaba que vai jogar junto E você consegue acelerar Essas energias com a Gardevoir, por exemplo Mas tem que ter energias de Fada extra Ou seja, seis energias de Fada nessa carta É um custo muito alto Para um efeito que pode ser muito roubado, né? Se o cara tiver um Oranguru Diminui bastante a força desse GX em si Mas é bem interessante aí já, né, cara? Tipo, cheia da hora isso daí Bom, e pra finalizar Nós temos algumas promos Que foram anunciadas lá Essas promos de ginásio, né? Que são meio que das ligas japonesas Nós temos um Paras Que 70 de vida é tipo grama Com uma energia em color ele dá 10 de dano E uma energia de grama em color ele dá 20 Tipo, absolutamente nada demais A gente tem um Jotium É um reprint, né? De sua ilua 9 com uma arte diferente Esse Paras Temos o Jotium 90 de vida Habilidade Electromagnetic Wall Enquanto esse Pokémon for seu Pokémon ativo Sempre que o seu oponente ligar uma energia Da mão dele, nos Pokémon dele Ele coloca 2 de dano naquele Pokémon Isso aí é bom, né, cara? Sempre foi bom isso aí Uma energia elétrica O Micolor Ele dá o Thunderbolt Para 90 de dano E descarta todas as energias ligadas Nesse Pokémon O Jotium não tem Cuxa É cool grátis Free Retreat A gente tem a Carvanha Com 50 de vida Básico Noturno Uma energia Noturno Ele dá o Agility Para 10 de dano Para jogar moedas da cara Previndo todo o efeito Blá, blá Igual os outros Agilities A gente tem a Clefairy Fada 60 de vida Uma energia incolor Ela dá o lead Joga uma moeda Você é cara Você procura no seu deck Para uma carta supporter Revela e coloca na sua mão E depois embaralha o deck É um ataque já, né, cara? Não custava nada Poder buscar um supporter E colocar na mão Estreio do cara ao coroa É absurdo Para mim Muito ruim Uma energia de fada Poundo para 10 de dano Depois temos o Dragonair Para uma energia de água E uma elétrica Ele dá o Twister Para 30 de dano E joga duas moedas Para cada cara Você descarta uma energia Do Pokémon ativo Do Pokémon do oponente Se as duas moedas Derem coroa Esse ataque falha Mas você tem chance De bater 30 E descartar até duas energias Normalmente falando Matematicamente falando Vai dar pelo menos Uma cara, né? Então você conseguiria Bater 30 E descarta uma energia Porém o custo do ataque É um de água E uma elétrica É um pouco Tipo assim Dividida E é outro reprint também Da Soilua 9 Aí que vai chegar Para nós Temos o Kingaskan GX É incolor 180 de vida Básico Uma energia incolor Ele dá o Split Spiral Punch Para 20 de dano O Pokémon ativo Está confuso Depois 3 energias incolores Ele dá o Steric Blow Para 80 de dano Mais Se o Pokémon ativo Do oponente Estiver confuso Esse ataque Causa mais 80 de dano É 3 para 80 Se o cara está confuso Por algum motivo Seja o seu ataque Ou outra possibilidade De você deixar O Pokémon ativo Do seu oponente Confuso Por 3 energias Ele dá 160 E aí ele tem o GX O Family Combo Por 3 energias incolores Também Você dá 150 de dano E compra 5 cartas É um dos GX Mais simples Que eu já vi Até hoje Ele é bem humilde Esse GX Do Kengaskan Fraqueza lutador Com o Shekull 3 E nós temos o Timmythus Bell Você liga em um dos seus pokémons Que ainda não tem nenhuma ferramenta Afinal de contas É uma ferramenta Se o pokémon Que essa carta tiver ligada For o seu pokémon ativo E ele tomar dano De ataques Do pokémon do oponente Mesmo que esse pokémon Seja nocauteado O pokémon Atacante do oponente Agora está confuso Ou seja Já joga automaticamente Com o Kengaskan Ali, né GX Basicamente é isso Tipo As novidades Que a gente teve De mais elevante Vocês gostaram Dos dois tag teams Novos Que a gente apresentou Aqui Gardevoir Você gostou Do Lachios e Lachias Eu acho que a coisa Mais interessante Que eu vi aqui Não sei se vai ser Uma pegada rogue Ou se vai ser Uma coisa bem estruturada É a família Nidoqueen 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 Parece que já nasce Meio pronto Esse combo Parece muito interessante Abrindo um pouco Para um leque De uma estratégia Não nova No pokémon CG Mas algo que a gente Não tem usado Com tanta frequência E aí Qual novidade Vocês gostaram Mais do vídeo Não esquece De colocar Nos comentários Beleza Espero que todos Vocês tenham gostado Desse vídeo De novidade O link Para o site Do parceiro do canal Vai estar aqui Na descrição Playgroundsp.com.br Então você pode Entrar nesse site Direto E muito em breve Teremos aí Algumas coisinhas De Natal Muito provavelmente Mas lá o parceiro Do canal Aproveite aí Os preços incríveis E o melhor estoque Do Brasil Tá bom? Gente Tudo de bom para vocês Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E brofish Dos brothers Para encerrar Tamo junto Valeu demais Uh Tchau